Fala galera, estou aqui então com a AK-74RK da The Boys, é uma arma em full metal e madeira, tenho só em polímero aqui então o grip, o pistol grip, e aqui ela é metal, madeira mesmo, essa parte aqui, metal aqui também, ela vem com um high cap, cabe mais ou menos 500 bolinhas, e a gente tem aqui uma coronha retrátil, apertou o botão aqui, jogou para o lado, essa coronha ela fica retrátil para você conseguir manobrar ela ali, com mais facilidade em ambiente curto, para voltar ela a mesma coisa, é só pegar aqui, puxar para cá, para acionar, apertar esse botãozinho, e empurrar para lá, então bem, bem simples aí o manuseio dessa AK-74RK. A gente tem aqui também a mira clássica da AK, né, alça e massa, que é essa aqui, essa alça e massa, só para título de curiosidade, a arma real, essa numeração aqui, ela é em metros, né, então, no caso aqui, um é cem metros, dois é duzentos metros, três, trezentos metros, e assim por diante, tá, e aqui, eu acho que é a mais baixa que tem, que aqui vai subindo, ó pessoal, eu vou fazendo assim, ó, a mira vai subindo, ó, tá vendo, para compensar o tiro lá na frente, ó, ó, ó como subiu bastante aqui, na arma de fogo, né, no Airsoft, tem a limitada aí, de até buscar seus setenta metros aqui, um corpo, uma pessoa, você consegue acertar com ela tranquilamente, tá, um prato, você pega cinquenta metros tranquilo com ela, e ela tem esse, parece um grip, né, mas isso é uma continuação do guard aqui, mas é um grip, né, uma continuação do guard, então, dá uma pegada melhor na arma mesmo, bem diferencial, uma vez o pessoal segurar aqui na AK, a maioria segura aqui, né, você tem esse grip aqui, para dar uma empunhadura melhor nessa AK. Para quem usa red dot, tem esse trilho, tá, que é justamente para você colocar um red dot, um red dot não, um trilho aqui, que vem abraçando aqui em cima, e você coloca o dot em cima desse trilho. Eu vou deixar aí na descrição, qual trilho que é esse, para vocês estarem vendo, tá, e tomar cuidado aí, para não botar qualquer red dot na AK, porque botar, tem alguns que ficam muito estranhos com a AK-47, essa AK, né, 74 no caso, ou qualquer modelo de AK, tem os red dots que não combinam com a AK, então, pessoal, fica atento aí nisso aí também. O high cap eu falei, o peso dela, pessoal, é uma arma pesada, por ela ser inteira em full metal, então, então, ela tem 4 quilos e 100 gramas, que é uma arma pesadinha, o cara não tem braço para jogar aí, ele vai dar uma sofrida, tá. Bacana da arma que a gente tem dois arelhos, então, você pode jogar com uma ponta, aqui, né, ou duas pontas também, aqui tem os arelhos aqui na frente, esses arelinhinhos aqui na frente, e esses arelhos aqui na parte de trás. Como eu acho que a maioria já sabe, a AK, ela tem a Gearbox V3, então, a Gearbox V3, você acha a peça tranquilamente também, temos um cano de 604, não é um cano de precisão, ela não acompanha a bateria e carregador, até porque a maioria das legs que acompanha a bateria e carregador é a NIMH, né, que não é uma bateria de qualidade, então, a gente sempre indica para a pessoa pegar a LiPo e tomar cuidado com o carregador de bateria, porque cada bateria tem seu carregador específico. O B6, eu vou botar aí na descrição também, ele carrega todas as baterias de Airsoft, tá, até a bateria de carrinho, controle remoto, essas coisas, carrega todas as baterias, e se você pegar o carregador da sua bateria NIMH e colocar na sua LiPo, você vai zoar a sua bateria, então, tomem cuidado aí, tá, com essas recomendações de bateria e carregador de bateria. A gente aconselha o pessoal sempre a usar o MX-B6 aí, tá. Bom, pessoal, acho que é isso aí dessa cá. Ah, tem o seletor aqui, que eu não vi. Então, aqui, pessoal, a gente tem o seletor, tá. O Full, aqui em S, que é o Safe, né, é tudo para cima. Para eu dar o automático, é no meio, aqui para baixo, ó. E para eu botar o single, é aqui embaixo, tá. A gente vai testar ali no stand, para vocês verem também essas funcionalidades. O hop-up da AK é aqui, ele é um hop-up diferente, vocês podem ver aí. Então, para eu regular esse hop-up, eu tenho que mexer aqui, ó, nesse parafuso. Eu vou empurrando para cá, ó, tá, a gente já mexeu, ou para lá, tá, abrindo ou fechando. Aqui, eu não lembro se eu abro para trás, mas eu creio que aqui para trás eu estou abrindo, e aqui para frente eu estou fechando, eu não lembro, tá, pessoal, preciso confirmar essa informação aí. Mas eu vou colocar aí nos comentários, quando eu estou fechando ou abrindo, para vocês entenderem melhor aí. E eu convido vocês também a darem uma olhada no nosso vídeo sobre o ajuste de hop-up que a gente fez. É bem didático para quem está começando aí, entender como é que faz o ajuste de hop-up, e entender o backspin da bolinha, por que que ela sobe ou por que que ela desce, tá. Aqui a gente pode ver que a bateria, se eu não me engano, é aqui em cima, aqui, ó. Então eu tiro essa tampa da caixa, é... Mas aí a gente fala tampa da caixa da culatra, assim. Então a gente tira essa tampa, apertando esse botão, e dá acesso à bateria aqui em cima. A bateria, geralmente, que o pessoal usa na AK, é aquelas cumpridonas, tá. Eu vou até pegar uma para vocês verem, é uma cumpridona, ela encaixa aqui, você pluga a egg, e volta com essa tampa aqui. Para colocar na AK, só encaixou aqui, na frente, encaixa aqui atrás e bate. A gente vai dar uns tiros com ela no stand agora para vocês, tá. Então, é isso aí. Então agora a gente vai dar uns tiros com ela, mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês antes, tá. Aqui a gente tem a bateria, para vocês verem que não é qualquer uma, tá. Como ela encaixa aqui, tem que ser essa bateria comprida. Então é só o pessoal encaixar aqui a bateria comprida, guardar o fiozinho aqui e colocar aqui, ó. Encaixa na frente e fecha atrás, tá. Esse aqui que é o modelo de bateria, que vai nesse modelo de AK. Tem umas cumpridas muito gordinhas aqui, que não vai caber aqui, tá pessoal. Tem que ficar bem atento na bateria que vai ser colocada aqui, tá. Então, eu queria mostrar também o B6 que eu falei para vocês. É esse aqui, tá. B6AC, esse carregador azul, que ele carrega todas as baterias lipo. A gente tem na loja, eu vou colocar na descrição aí para vocês estarem vendo o link do produto nosso aí na loja, tá. Então esse aqui é o melhor carregador que tem. Bom, vamos então voltar aqui. Só para a gente fazer a cronagem, né. Eu não vou deixar ela aberta aqui. Então, eu botei uma bateria 11 aqui. Como é high cap, então ela tem essa abinha, né. Então eu abro a aba e eu jogo a bolinha aqui dentro. Cabe então até 500 bolinhas. Então, o sistema da AK aqui também eu tenho para colocar o carregador, eu preciso encaixar na frente primeiro, ó, tem os dentinhos aqui. Eu encaixo na frente e depois eu recolho aqui na frente, ó, aqui atrás. E a corda é na minha direção aqui, ó. Vou fazendo assim, o carregador tem que estar baixo para ir bolinha. A bolinha subiu aqui no hop, ó. Você pode conseguir ver ali. A bolinha, essa bolinha branca aí. Vamos ver a questão do hop-up. Se eu abro o fecho, vou deixar inteiro fechado aqui para ver como é que vai ser o tiro. Bom, não consegui ver, pessoal. Eu vou colocar na descrição, vou perguntar para o Silmar depois onde que fecha e onde que abre o hop, tá. Que é essa parte aqui, ó. Então, eu não sei se aqui abre ou fecha. Tá, eu vou tirar, vou deixar aí nos comentários depois, nos comentários não, na descrição do vídeo, para vocês saberem onde, se para frente aqui eu abro o hop-up e se para trás eu fecho. Eu vou confirmar essas informações, tá. Então, a gente vai fazer a cronagem dela agora. Cronagem sempre com 0,20, né. Vocês, Paulo, estão vendo aí? Não estou vendo, Paulo. 3,77. 3,77. 3,83. 3,83. 3,79. 3,79. Então, eu tenho 380, mais ou menos, de FPS, tá. Então, como eu falei, aqui embaixo é no 1 a 1, nessa alavanca, né. Então, eu joguei tudo para baixo. Ela vai de 1 por 1. E eu botei no meio. Ela dá o full. Então, galera. É uma arma pesada, tá. Resumidamente aí, é uma arma pesada. Tem 4 quilos aí. E não é para qualquer um que aguenta pegar o peso da criança. Mas é uma arma bem bonita também, tá. Tem a questão da madeira, full metal. Então, isso é uma arma diferente. Você sai daquela ondinha de estar todo mundo com a mesma arma, né. É legal você ter uma AK em casa, para quando for um evento assim, que você é talibã, você vai com uma arma diferenciada ali dos talibãs. Aqui em Campinas, a galera, pelo menos, nos eventos a caráter, a galera se veste mesmo a caráter e vai nos eventos aí a caráter. Queria convidar vocês para se inscrever no nosso canal aí no YouTube, Instagram e no Facebook. Clica aí embaixo no sininho para receber as notificações. Se inscreve no nosso canal para a gente estar tendo aí uma moralzinha para fazer mais vídeos, beleza. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. Fico por aqui então. Até o nosso próximo vídeo.